Para o meu lado está o Antônio de Salvo, o Toninho de Salvo. Ele é presidente do sistema FAENG, tão importante para todos os produtores rurais de Minas Gerais. Toninho, uma honra, primeiramente, boa noite, uma honra ter você aqui no Jornal da Onda. E eu gostaria, para começar, para que você explicasse a importância do sistema FAENG para todos os produtores. Não somente na questão social, econômica, mas também na questão de preparação, na luta dos direitos por todos os produtores. Boa noite. Boa noite. Boa noite, ouvintes da Rádio Oeste. O sistema FAENG englomera todos os produtores rurais mineiros. E se a gente pensar que os produtores rurais são responsáveis por parte do crescimento de Minas e do Brasil, nós precisamos estar bem organizados. E isso é o que o sistema faz, é uma organização desses produtores. A gente sabe que somos muitos, somos mais de 400 mil produtores rurais mineiros, nas diferentes regiões mineiras. E a gente, vale lembrar que Minas são várias Minas. Minas do Vale de Tionha, Minas aqui do Sul de Minas, do início do Sul de Minas, Minas do Triângulo, enfim. E o sistema FAENG faz isso, além de orientar, representar, tratar bem os nossos produtores, orientá-los, para que eles possam ter dias melhores no campo, para que a gente possa, a cada dia, colocar a comida na mesa do brasileiro, do mineiro, de forma sustentável, para que a gente possa ter a segurança alimentar que o Brasil tem. Isso é um fato muito importante. Os brasileiros que nunca passaram, nós nunca passamos por guerras, nunca passamos realmente por dificuldades no que diz respeito à alimentação, agora nós estamos vivendo um momento inflacionário difícil em todo o mundo. E a gente sabe que o Brasil é o celeiro do mundo, se propôs a fazer isso, tem aptidão para isso, e a gente tem que estar organizado, porque senão seremos atacados. E certamente uma organização forte como é a FAENG, representada por mais de 387 sindicatos, precisamos estar unidos para que a gente possa defender, não só a classe produtora rural, mas também o bem-estar da população urbana. Toninho, essa parte que você disse, que as minas são muitas, existem várias minas dentro de um estado só, isso demonstra muito aqui em Piuí, produtores de leite, produtores de café, o queijo, o café especial, o boi. Então, isso é muito importante, principalmente na questão da capacitação, a capacitação técnica e educacional do produtor, acho que isso o sistema FAENG vale a pena ressaltar. É fundamental isso, você imagina que só dentro da Piuí região, já temos várias Piuí. Um produtor de leite é completamente diferente, a sua atividade é completamente diferente da cafeicultura, que é completamente diferente da atividade de soja ou da pecuária de corte. Essa capacitação que o homem do campo precisa ter, e isso a gente precisa de vargarzinho e ir levando para os nossos produtores, não dá mais para você ser amador. O mundo hoje muda em uma velocidade gigantesca, e as coisas que aconteciam há 10, 15 anos atrás já estão ultrapassadas hoje. É o processo de melhoria contínua que existe também dentro da nossa área, dos nossos produtos agropecuários. Então, essa capacitação do homem do campo, dos seus colaboradores, é fundamental para que ele tenha sucesso, e esse sucesso possa ser não só para a sua família, para os seus familiares, mas também traga esse sucesso para as mesas dos nossos consumidores, que sabem da garantia alimentar que o Brasil propõe, não só para os nossos 220 milhões de brasileiros, mas gerando superávit para mais de um bilhão de pessoas no mundo. Então, é um momento delicado, um momento delicado político, onde nós precisamos de estar juntos, para um Brasil melhor, para uma Minas melhor, para que a gente possa entender o que o campo pode fazer para o bem de nós todos brasileiros. Agora, nós chegamos no ponto bom, que é a festa. O produtor também oferece festa para o nosso homem urbano. Aliás, não existe urbano e rural. Nós somos um país só, nós somos uma Minas só. Nós precisamos de diminuir essas diferenças, entender o bem. Nós todos queremos o bem do nosso país. Passamos por momentos difíceis nesses dois últimos anos, principalmente logo no 2020, onde tivemos uma incerteza mundial total. Eu confio muito em Minas Gerais, confio muito no trabalho que todos os setores fazem. E se esses setores souberem trabalhar juntos, de forma consciente, de forma respeitosa, nós vamos fazer Minas e um Brasil melhor.